Saltações a todos! Vamos iniciar nosso curso básico sobre cálculo vetorial, cálculo vetorial desenvolvido no âmbito do espaço euclidiano de três dimensões. Muito bem, então, este mini curso, intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de Três Dimensões, e vamos considerar que se trata da parte 1 deste mini curso, vamos então agora indicar aqui, escrever rapidamente, resumidamente, quais são as teorias associadas, vinculadas ao cálculo vetorial em espaço euclidiano de três dimensões. Então, inicialmente, vamos considerar como teoria diretamente associada, por exemplo, a trigonometria. A trigonometria, tanto a trigonometria do círculo, quanto a trigonometria da Ipembre. Um outro assunto diretamente vinculado é a geometria analítica. Geometria analítica. Um outro tema bastante vinculado, obviamente, é a geometria euclidiana, tal como estudado durante o primeiro e o segundo grau, geometria euclidiana, geometria de Euclides, e o cálculo diferencial e o cálculo integral. Muito bem, então, inicialmente, são esses os temas, os assuntos, os tópicos, que estão diretamente vinculados, relacionados com o título do nosso mini curso, do nosso curso, no caso aqui, parte 1. Então, muito bem, vamos inicialmente fazer uma abordagem, uma breve abordagem conceitual. Primeiramente, considerando, do ponto de vista da estrutura matemática, quais são as estruturas matemáticas fundamentais para nós desenvolvermos esse curso. Primeiramente, nós precisamos admitir algum tipo de geometria. Qual a geometria, exatamente? Então, neste momento, aqui para o nosso curso, nós admitiremos, nós vamos estudar, nós vamos admitir a geometria euclidiana. A geometria euclidiana é a geometria euclidiana de uma dimensão, de duas dimensões e de três dimensões. Então, também vale ressaltar e acrescentar essa lista de tópicos, de assuntos provenientes da matemática, os quais estão diretamente vinculados ao título do nosso mini curso, do nosso curso. Vale acrescentar e enfatizar aqui, um outro tópico importantíssimo da matemática, imprescindível para o nosso estudo de cálculo vetorial. Eu o inserirei aqui nesta lista, a álgebra linear. Então, não podemos esquecer deste importante tópico da matemática, tópico este que está direta e intimamente vinculado com o cálculo vetorial. Então, voltando para os fundamentos matemáticos, nós escolhemos, nós devemos inicialmente escolher qual era a geometria. E, então, nós escolhemos entre as diversas geometrias estudadas pela matemática e pela física, existem diversas, nós vamos escolher a geometria euclidiana. No âmbito da geometria euclidiana, nós estudamos o que na álgebra linear é determinado como espaço vetorial. O que é um espaço vetorial no âmbito da álgebra linear? O espaço vetorial é uma entidade matemática, por assim dizer, uma estrutura matemática que, para ser efetivamente denominada, intitulada como espaço vetorial, deve satisfazer, deve obedecer e deve cumprir um conjunto de regras. No mínimo, oito regras. São oito regras apresentadas no âmbito da álgebra linear para determinar, para descrever com perfeição um conjunto matemático denominado espaço vetorial. Se esse tal conjunto matemático, essa entidade matemática, não satisfizer uma única ou uma ou mais propriedades, entre as oito propriedades fundamentais, então, esta entidade matemática será tratada como um conjunto matemático, mas não necessariamente como um espaço vetorial. Oportunamente, estaremos apresentando as propriedades, mas, nesse momento, a geometria euclidiana está associada a um espaço vetorial, no caso, o espaço vetorial euclidiano, e vale destacar aqui, nesse momento, que o espaço vetorial euclidiano, ele é um espaço vetorial que apresenta uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, quatro dimensões, cinco dimensões, até N dimensões. E, em geral, no âmbito da física clássica, no âmbito das ciências exatas e naturais, tais como a física, a química, a matemática, a estatística, a biologia e, incluindo também as engenharias, incluindo a arquitetura e engenharias de maneira geral, o que se usa, em geral, é o espaço vetorial euclidiano de uma, duas e três dimensões, pois, a partir de quatro dimensões, quatro ou mais dimensões, existe toda uma dificuldade de visualização, de ilustração pictórica, por assim dizer. Eu quero me referir diretamente à ilustração. A partir de quatro dimensões, torna-se completamente complicado, extremamente complicado, fazer uma descrição geométrica, uma descrição visual, que permita, então, gerar, construir uma ilustração de uma entidade, de uma entidade matemática que está imersa em um espaço vetorial de quatro ou mais dimensões. Então, do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista prático, do ponto de vista das atividades associadas à engenharia e arquitetura, o que é interessante sempre utilizar o espaço euclidiano de uma dimensão, de duas dimensões ou de três dimensões. Muito bem. Então, para além do espaço, da geometria euclidiana e do espaço vetorial euclidiano, vamos aqui registrar, que nós estamos escolhendo qual é o espaço vetorial, no caso, o espaço vetorial euclidiano. E esse espaço vetorial euclidiano pode apresentar uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. E nós também precisamos escolher adequadamente qual é o sistema de coordenadas, pois, uma vez escolhido qual é o tipo de espaço matemático, nós devemos, em seguida, definir qual é o tipo de sistema de coordenadas. Existem vários sistemas de coordenadas que são apropriados, que são úteis para tratar, para a realização de medidas e a aferição de medidas, sejam elas geométricas ou não, em um espaço vetorial euclidiano de três dimensões. E aqui nós vamos utilizar, nesse momento, durante a parte introdutória inicial do nosso curso, do nosso minicurso, nós vamos considerar o sistema de coordenadas cartesiano, em homenagem ao filósofo intelectual e matemático René Descartes. Então, mais uma vez, existem diversos sistemas de coordenadas e nós estaremos, então, escolhendo, nesse momento, introdutoriamente o sistema de coordenadas cartesiano. Certo. Pois bem, escolhendo o sistema de coordenadas cartesiano, nós precisamos, para assegurar e promover a adequada realização de medidas, a aferição de medidas, no espaço vetorial euclidiano de três dimensões, nós precisamos acoplar ao sistema de coordenadas, acoplaram ao sistema de coordenadas, no caso, em particular, ao sistema de coordenadas cartesiano, acoplaram um conjunto de vençores de base. Então, vamos tentar ilustrar. Então, inicialmente, entre as diversas geometrias estudadas pela matemática, entre os diversos espaços topológicos estudados pela matemática, nós escolhemos a mais simples, mais usual, mais conhecida geometria, a saber, a geometria euclidiana, considerando sempre, limitando para uma, duas, no máximo, três dimensões. E, nesse contexto do espaço vetorial euclidiano de uma, duas e três dimensões, nós escolhemos o sistema de coordenadas cartesiano entre diversos outros sistemas e, por fim, precisamos acoplar, unir este tal sistema de coordenadas cartesiano com um conjunto de vençores de base. Então, vamos tentar ilustrar, fazer uma ilustração aqui tentando reproduzir um espaço tridimensional. Então, nós temos o sistema de coordenadas cartesiano com eixos x, y e z. A origem do sistema de coordenadas aqui na intersecção, no encontro das três retas, dos três eixos, a origem do sistema de coordenadas indica que o nível zero, um ponto zero para cada eixo coincide entre os eixos, x, y e z. E, agora, vamos definir os versores de base. Então, nós vamos definir como o inversor, utilizando um círculo, aproximadamente, aqui seria um circunflexo, mas, pode ser um chapéuzinho, um réter, uma estrutura similar a um acento circunflexo, mas, sem nenhuma associação com essa entidade da gramática. Então, j versor e k versor. A maior parte dos livros, tanto norte-americanos, quanto europeus e brasileiros, fazem uso, em geral, desta nomenclatura. Então, esses são os versores de base. I versor, j versor, k versor e, então, nós podemos definir, nós podemos realizar medidas neste espaço vetorial. E, então, nós podemos definir uma entidade matemática nesse espaço, denominada vetor. Então, aqui, nós podemos definir o vetor A. Então, consideremos aqui essa entidade matemática denominada vetor, e, no caso, o vetor A. Então, para que um vetor seja bem definido, matematicamente bem definido, nós precisamos apresentar algumas informações básicas, a saber, a direção do vetor, precisamos informar qual é a direção do vetor no espaço eucleidiano de três dimensões, precisamos informar qual é o sentido do vetor, uma vez que, no espaço eucleidiano de três dimensões, se supusermos uma reta disposta geometricamente no espaço, uma reta designa uma determinada direção e nesta direção nós encontraremos dois sentidos. Então, mais uma outra informação importante, o módulo. Nós precisamos informar qual é o módulo ou, em outras palavras, a magnitude, a magnitude do vetor. Então, nós precisamos informar para bem definir o vetor A, precisamos informar direção, o sentido que módulo ou magnitude ou intensidade do vetor. Muito bem. Então, aqui, o módulo do vetor, o módulo do vetor é essencial, é exatamente um número real, um número que pertence aos reais, ao conjunto dos números reais. E, ressalto que, no âmbito da análise da álgebra linear, o espaço, o conjunto numérico, conhecido como conjunto numérico dos reais, por nós, estudado durante o primeiro grau, o primeiro e segundo grau, ele configura-se como um espaço vetorial. E, portanto, certamente, obedece a todas as propriedades que definem um espaço vetorial. Então, o o vetor A pertence ao espaço vetorial euclidiano, de três dimensões, generalizando. Ao passo que o módulo do vetor, ou seja, o módulo do vetor, a magnitude do vetor, pertence ao espaço dos reais. Esse espaço dos reais é um espaço vetorial. Então, vamos escrever espaço vetorial dos reais. e, em geral, o módulo do vetor, em geral, o módulo do vetor é maior do que zero. Porém, é possível, é possível que o módulo do vetor seja maior ou igual a zero e nós vamos verificar o caso quando o módulo do vetor é igual a zero. Aportunamente, verificaremos. Então, no espaço tridimensional, e esse é o nosso objetivo com esta figura, é ilustrar que existem três eixos coordenados e existe um vetor. E este vetor localiza algum ponto no espaço tridimensional euclidiano. E esse vetor é essencialmente do ponto de vista geométrico e ilustrativo uma reta, uma seta, por assim dizer, uma seta que parte da origem do sistema de coordenadas e dirige-se ao ponto sobre o qual nós queremos identificar a posição ao ponto qualquer no espaço. Então, mais uma vez, o vetor liga, o vetor parte da origem do sistema de coordenadas e dirige-se diretamente ao ponto onde se pretende verificar qual é a posição. Então, agora, vamos, neste momento, vamos aproveitar este espaço para definir o vetor. Então, nós vamos definir o vetor da seguinte forma, vamos definir o vetor em coordenadas cartesianas como inversor componente X mais J inversor componente Y mais K inversor componente Z. Como fazer esta leitura? Aqui, nós temos uma superposição linear das componentes do vetor A projetadas, por assim dizer, sobre os versores de base. Então, observe, os versores de base, o inversor de Y está exatamente disposto na direção do eixo X. O J inversor está disposto na direção do eixo Y. Ao passo que o K inversor está disposto na direção do eixo Z. Então, o vetor AA é definido como uma superposição linear, observe, uma superposição linear dos versores de base cujos coeficientes numéricos, os números reais associados, estão multiplicados, considerando a projeção do vetor A em cada eixo coordenado. Então, aqui nós temos AX como sendo a projeção do vetor A sobre o eixo sobre o eixo X, A subíndice Y, a projeção do vetor A sobre o eixo Y, e A subíndice Z, finalmente a projeção do vetor A sobre o eixo Z. Então, vale ressaltar que A que precisamos verificar que a componente X pertence aos reais, a componente Y pertence aos reais, e a componente Z pertence aos reais. Vai! Pois bem, então, nós temos o vetor A definido como uma superposição dos versores de base, cujos coeficientes são exatamente as projeções aqui definidas, e lembrando que, observando que cada projeção AXYZ, todas elas pertencem ao espaço vetorial dos reais. Então, nós já escrevemos, já mostramos que o vetor A pertence ao espaço vetorial crediano de três dimensões, ao passo que as componentes AXYZ pertencem ao espaço vetorial dos reais. Muito bem, são essencialmente números aqui. então, continuando, nós precisamos aqui identificar, tentar identificar como definir um versor. Consideremos um vetor A, e vamos então, consideremos um vetor A qualquer, distribuído, disposto geometricamente no espaço de três dimensões, nós vamos definir o versor de A. Como definir o versor de A? Nós vamos definir como é realizado, não é, parte dos livros técnicos científicos utilizados no Brasil e fora do Brasil, então, nós vamos utilizar a nomenclatura aqui, red, certo? A, chapéu. Então, esse versor do vetor A, ele é definido, definido matematicamente, como o vetor A dividido pelo seu respectivo módulo, pelo seu respectivo módulo, e nesse caso, em particular, o módulo do vetor A deve ser necessariamente maior do que zero. Não devemos esquecer que durante o primeiro ano do segundo grau, nós estudamos os rudimentos sobre funções modulares, e o que o módulo faz em matemática é necessariamente transformar números negativos em números positivos e preservar os números positivos. Óbvio que existem propriedades sobre as funções modulares, como é que o operador módulo atua sobre a multiplicação, sobre a divisão de funções, e como é que atua, como que é a propriedade associada à superposição de aplicação do módulo sobre uma determinada função. Então, nesse caso, nós precisamos ressaltar, destacar e frisar que o módulo deve ser maior do que zero no momento de nós realizarmos aqui e apresentarmos a definição do vetor do vetor A. Muito bem. Agora, vamos apresentar resumidamente as propriedades dos versores de base. As propriedades dos versores de base. Então, observem, aqui ainda tratando sobre a definição de versor, mais uma vez, dado o vetor A, o versor de A, o versor associado ao vetor A, 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 é definido como o vetor A dividido pelo seu respectivo módulo e esse módulo deve ser necessariamente maior do que zero. Esse módulo jamais será menor do que zero pelo simples fato de que a função modular transforma qualquer número negativo em número positivo. Então, não há possibilidade matemática desse módulo ser menor do que zero. No máximo, ele pode ser igual a zero e aqui nós estamos efetivamente retirando o zero e estaremos oportunamente explicando por qual motivo nós fazemos isso. O que nos inspira, o que nos motiva a retirar essa possibilidade do módulo ser igual a zero é exatamente baseado na análise real, um dos tópicos fundamentais de matemática importantíssimos, imprescindíveis para quem precisa estudar matemática. Lá no âmbito da análise real nós aprendemos sobre continuidade de funções, sobre limite de funções, se as funções são contínuas ou não ou como uma determinada função se comporta em um determinado intervalo, determinado range de um determinado espaço vetorial. Então lá nós entendemos e tentamos entender claro qual é o comportamento de funções que divergem para o infinito ou para o mais infinito ou para o menos infinito e nós vamos tratar isso oportunamente aqui de forma resumida. Então nós podemos nesse momento calcular o módulo do versor ou a magnitude desse versor. Como que calcula isso? isso é definido por um módulo do versor A e o módulo do versor A é igual ao módulo do vetor A é igual ao módulo do módulo do vetor A assim módulo de toda essa divisão. E com base no que nós estudamos durante o primeiro grau ou o segundo grau perdão sobre a função modular então o módulo da divisão de duas funções é igual ao módulo aplicado no numerador e no denominador ou seja, o módulo da divisão é igual à divisão dos módulos de modo que nós podemos escrever o módulo do vetor A no numerador dividido por o módulo do módulo do vetor A no denominador e ainda sobre a teoria de funções modulares a aplicação qualquer que seja a sequência de aplicação do módulo sobre uma função gera como resultado o próprio módulo da função uma vez que o módulo transforma números negativos em números positivos ou mesmo preserva o número positivo de modo que o módulo do vetor A recebendo a aplicação sucessiva de outro módulo no caso aqui dois módulos nós temos módulo do módulo de A que é igual ao módulo de A então nós podemos escrever módulo de A dividido por módulo de A e previamente assumindo que o módulo de A é positivo pois se nós assumíssemos zero dividido por zero geraria uma espécie de indeterminação matemática uma espécie de equação matemática de expressão matemática cuja solução seria infinitamente degenerada então para nós evitarmos essas patologias matemáticas por assim dizer nós vamos considerar que o módulo é igual que zero e a divisão de dois números diferentes de zero de dois números iguais sendo ele diferente de zero o resultado dessa divisão é sempre um então o módulo do vencer no espaço euclidiano de três dimensões o módulo do vencer no espaço vetorial euclidiano de três dimensões sempre será igual a um sempre o módulo de um versor muito bem então isso implica logicamente nós podemos então afirmar que o módulo do versor I é igual ao módulo do versor J que é igual ao módulo do versor K que é igual a um nós podemos fazer essa afirmação sem qualquer margem de erro sem qualquer perda de generalidade então nós já conhecemos aqui a partir desse momento algumas características uma característica dos versores dos versores que compõem o conjunto de versores de base do espaço vetorial muito bem e isso vale para qualquer que seja o versor eu repito pois acho que é uma definição geral então vale para qualquer que seja o versor no espaço euclidiano de três versões vai muito bem então com relação aos versores de base vamos resumidamente registrar as propriedades qual é a utilidade do conjunto de versores de base para a realização e aferição de medidas em um espaço euclidiano de três dimensões então rapidamente com relação ao conjunto de versores de base a primeira função dos versores de base para visitar o espaço euclidiano de três dimensões uma outra função parametrizar a direção principal uma outra função é parametrizar o sentido o sentido principal o sentido vamos utilizar um outro termo preferencial e parametrizar parametrizar e parametrizar as medidas as medidas em termos de módulo de magnitude uma outra propriedade dos versores de base é que o conjunto de versores de base é composto por por assim dizer é composto por um determinado número de versores de base e esse número dos elementos que compõem o conjunto das versores de base deve coincidir exata e precisamente com a dimensão do espaço vetorial de modo que se o espaço vetorial é euclidiano de uma dimensão então nós temos o eixo x e nós temos um versor de base se o espaço vetorial é do tipo euclidiano de duas dimensões então nós temos eixo x eixo y duas dimensões e portanto versor i e versor j e nesse caso mais geral quando o espaço é do tipo espaço vetorial euclidiano de três dimensões nós temos então i versor j versor e k versor compondo o conjunto de versores de base e esse número de acordo com a álgebra linear a álgebra linear afirma e reafirma que o número de dimensões do espaço vetorial coincide exata e precisamente coincide numericamente com o número de versores de base que compõe o tal conjunto de versores de base então aqui nós temos i versor j versor e k versor e esse número de três versores coincide com as três dimensões desse espaço vetorial aqui estudado muito bem então mais uma vez o i versor parametriza qual é a direção preferencial uma vez que no âmbito da geometria euclidiana se supusermos se admitirmos um ponto no espaço euclidiano de três dimensões então por um ponto passam infinitas retas por um ponto ou de outra maneira infinitas retas interceptam o mesmo ponto no espaço de modo que associado a um ponto no espaço nós temos infinitas retas e portanto infinitas direções então o sistema de coordenadas ele é utilizado para gerar medidas para a realização de medidas aferição de medidas então nós precisamos de parâmetros e o versor o i versor ele designa qual é a direção preferencial entre as infinitas direções que interceptam que passam que cruzam o ponto a origem do sistema de coordenadas entre as infinitas direções apenas uma é a direção preferencial por exemplo associada ao eixo x então nós temos uma outra direção preferencial associada ao eixo y e uma direção preferencial associada ao eixo z e assim é possível medir comprimento área é possível medir volume utilizando três dimensões é possível medir área de uma determinada superfície plana utilizando duas dimensões e é possível medir comprimento de uma determinada reta utilizando uma única dimensão muito bem então agora nós vamos tentar mostrar aqui resumidamente como calcular o módulo do vetor A ou seja como calcular a magnitude desse vetor qual é o tamanho desse vetor em outras palavras qual é a distância entre a origem do sistema de coordenadas isso lá no âmbito da geometria analítica qual seria então lá no âmbito da geometria analítica a distância entre a origem do sistema de coordenadas e esse ponto P arbitrário então essa distância é designada descrita pelo módulo do vetor porém nós precisamos pensar em termos mais gerais e em termos mais gerais o módulo de um vetor não necessariamente indica uma distância mas pode indicar uma intensidade dependendo do tipo de vetor se nós estivermos por exemplo em física fundamental calculando força então o módulo do vetor força indica não o tamanho do vetor mas indica a sua intensidade então é preciso entender que nesse contexto nós estamos tratando de distância mas em outro contexto o vetor pode indicar uma intensidade associada a uma outra grandeza e não necessariamente uma distância então aqui vamos então fazer uso de trigonometria do círculo trigonometria do círculo para calcular o módulo do vetor A então vamos inicialmente mais uma vez ilustrar desenhando traçando aqui o sistema de coordenadas x, y vamos dizer e vamos considerar aqui a origem do sistema de coordenadas esse ponto de intersecção das três retas dos três eixos e considerar um determinado vetor A disposto geometricamente no espaço e indicando aqui a posição de um determinado ponto então nós vamos considerar que este vetor A ele é projetado projetado a 90 graus por assim dizer sobre o eixo z e esta projeção do vetor A sobre o eixo z nós vamos designar como componente A subíndice z este mesmo vetor A que está disposto em três dimensões geometricamente em três dimensões nós podemos projetá-lo no plano x, y então nós vamos realizar aqui a projeção no plano x, y no plano x, y então essa projeção gera uma reta e esse segmento de reta nós vamos indicar como A subíndice x, y indicando a projeção do vetor A sobre o plano x, y em seguida nós vamos considerar a projeção da projeção sobre o plano x, y e vamos projetar esse A subíndice x, y sobre o eixo x essa projeção nós designamos como A subíndice x a outra projeção da projeção A subíndice x, y sobre o eixo y é denominada de A subíndice y e nós podemos também admitir dois ângulos o ângulo aqui denominado ângulo polar vamos identificar como ângulo θ utilizando a letra grega minúsculo θ e vamos escolher um outro ângulo ângulo azimutal utilizando a letra grega no formato minúsculo φ então esse ângulo θ está associado à dinâmica do vetor em relação ao eixo z a dinâmica angular do vetor em relação ao eixo z é denominado é denominado em cartografia em geografia em outras áreas associadas à geografia associadas à cartografia entre outras áreas similares e vinculadas aqui é denominada de ângulo polar e está relacionado a evolução a evolução das latitudes quando nós consideramos em geografia o modelo da terra como um modelo esférico uma superfície esférica e então o planeta terra pode ser dividido em latitudes e longitudes a área da superfície esférica pode ser dividida em latitudes e longitudes e o ângulo θ então seria o ângulo polar polar porque está associado ao polo então partiria em tese do polo norte até o polo sul variando então as latitudes então sendo responsável pela evolução das latitudes no modelo da geografia ao passo que o ângulo φ seria então o ângulo que está projetado no plano equatorial que divide a esfera do planeta terra a esfera aproximada do planeta terra em duas em duas regiões hemisfério norte e hemisfério sul e então existe um plano esse plano aqui para nós é o plano xy e o ângulo φ estaria então responsável pela evolução das longitudes certo exatamente no plano equatorial então nós temos ângulo polar e ângulo azimutal ângulo polar e ângulo azimutal o ângulo θ então aqui definido como ângulo polar ângulo polar variando o ângulo θ possui um domínio de variação que vai de 0 até 180 graus ou mesmo π radiano nós estamos aqui fazendo uso repito da geometria da trigonometria do círculo muito bem o outro ângulo é o ângulo denominado de ângulo comumente denominado como ângulo azimutal e esse ângulo φ possui um range de validade aqui no seu domínio que vai de 0 até 360 graus que é equivalente a 2π radiano são nomenclaturas estudadas no âmbito da trigonometria do círculo muito bem então mais uma vez repetindo aqui nós temos o vetor A que está no espaço tridimensional o vetor A é projetado sobre o eixo Z e gera a componente A subíndice Z o mesmo vetor A é projetado sobre o plano XY gerando a projeção A subíndice XY e a partir da projeção A subíndice XY sobre o plano XY nós podemos então projetar sempre a 90 graus sobre o eixo X gerando a a componente A subíndice X e projetando sobre o eixo Y gerando a componente A subíndice Y muito bem nesse agora vamos considerar três perdão dois triângulos retângulos nós podemos retirar tranquilamente dois triângulos retângulos desta desta ilustração o primeiro triângulo retângulo nós vamos aqui identificar o primeiro triângulo retângulo como com este lado sendo a componente A subíndice Z exatamente este lado partindo da origem do sistema de coordenadas até o ponto onde ocorre a projeção do vetor A aqui ângulo θ um triângulo retângulo este lado equivale ao módulo do vetor A e este lado aqui eu estou tentando indicar este lado corresponde a projeção do vetor A sobre o plano XY então A subíndice X e a partir desse triângulo retângulo nós podemos fazer uso da trigonometria trigonometria do círculo em calcular o cosseno do ângulo θ de acordo com a trigonometria do círculo eu enfatizo trigonometria do círculo uma vez que existe uma outra trigonometria denominada trigonometria da hipérnia então o cosseno de θ é definido como o lado adjacente ao ângulo θ dividido pela denominada hipotenusa do triângulo retângulo e a hipotenusa é representada pelo módulo do vetor A de modo que a componente A subíndice Z é igual ao módulo do vetor A cosseno de θ uma outra função trigonométrica é a seno de θ e o seno de θ então é definido como um lado oposto ao módulo θ dividido pela hipotenusa então A subíndice X a projeção do vetor A sobre o plano XY dividido pelo módulo do vetor A implica que nós podemos reescrever como módulo do vetor A seno de θ agora vamos considerar o outro triângulo retângulo que pode ser retirado por assim dizer do plano XY e o outro triângulo retângulo nós podemos considerar aqui como sendo esse lado A subíndice X a componente X do vetor A este ângulo é o ângulo azimutal Φ este lado é o lado AY indicando aqui a componente Y do vetor A e a hipotenusa desse triângulo que está exatamente sobre o plano XY a hipotenusa é dada pela componente A subíndice XY que por sua vez é a projeção do vetor A sobre o plano XY então nós podemos então nós podemos aplicar o cosseno do ângulo do ângulo do ângulo azimutal Φ e o cosseno igual aqui o lado adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa e podemos então reescrever a componente A subíndice X a componente do vetor como A subíndice XY cosseno de Φ também aplicando calculando o seno do ângulo azimutal Φ nós temos lado oposto a Y subíndice Y dividido pela hipotenusa A subíndice XY e isso é igual a A subíndice Y A subíndice XY seno de Φ muito bem então nós temos a partir do primeiro triângulo que está no espaço tridimensional nós temos essas duas expressões e para o triângulo a partir do triângulo que está disposto sobre o plano XY nós temos essas duas expressões então rapidamente vamos vamos apagar e tentar agora do ponto de vista da conveniência algébrica nós vamos elevar o expoente elevar cada componente ao expoente 2 então AX elevado ao expoente 2 é igual a AXY elevado ao expoente 2 cosseno elevado a 2 de Φ A subíndice A subíndice componente Y elevado a 2 é igual AXY elevado a 2 seno seno elevado a 2 de Φ aqui nós temos componente Z do vetor A elevado ao expoente 2 isso é igual ao módulo do vetor A elevado ao expoente 2 cosseno de θ elevado a 22 e por fim a projeção do vetor A sobre o plano XY elevado a 22 igual ao módulo do vetor A elevado a 22 seno de θ elevado a 22 então nós temos agora um conjunto de 4 expressões que serão úteis para nós tentarmos obter o módulo do vetor A continuando vamos então calcular vamos calcular convenientemente a componente X elevado a 22 mais a componente Y elevado a 22 mais a componente Z elevado a 22 então vamos tentar obter esta soma igual a componente X do vetor A elevado a expoente 2 nós já sabemos é igual a XY elevado a expoente 2 cosseno de φ elevado a expoente 2 mais a componente Y A XY elevado a expoente 2 seno de φ elevado a expoente 2 mais a componente Z é módulo de A módulo do vetor A elevado a expoente 2 cosseno de θ elevado a expoente 2 muito bem continuando a componente XY do vetor A ou seja o vetor A projetado sobre o plano XY XY elevado a expoente 2 é igual a este termo módulo do vetor A elevado a expoente 2 seno de θ elevado a expoente 2 então substituindo temos seno de θ elevado a expoente 2 cosseno de φ elevado a expoente 2 mais substituindo novamente módulo do vetor A elevado a expoente 2 seno de θ elevado a expoente 2 cosseno de φ elevado a expoente 2 perdão seno do ângulo φ elevado a expoente 2 mais módulo do vetor A elevado a expoente 2 cosseno de θ elevado a expoente 2 então agora nós vamos considerar aqui vamos pôr em evidência o módulo elevado módulo do vetor A elevado a expoente 2 o seno de θ elevado a expoente 2 vamos pôr em evidência esses dois termos e então somar aqui entre parênteses entre chá entre chá cosseno de φ elevado a expoente 2 mais o seno de φ elevado a expoente 2 fecha o parênteses fecha o chá mais o módulo do vetor A elevado a expoente 2 cosseno de θ elevado a expoente 2 então agora é necessário nós fazermos uso de uma importante e fundamental propriedade da trigonometria do círculo a saber a propriedade aqui nós vamos considerar um espaço euclidiano de duas dimensões observação fazer uma breve observação vamos considerar um espaço euclidiano de duas dimensões x e x com origem aqui do sistema de coordenadas aqui indicado e vamos considerar um círculo certo? uma uma estrutura geométrica denominada círculo cujo centro do círculo coincide exato e precisamente com a origem do sistema de coordenadas então vamos admitir que dado um círculo a origem do círculo o centro do círculo por assim dizer coincide com a origem do sistema de coordenadas aqui x e y então nós vamos admitir um círculo de raio r um raio r qualquer e um ângulo alfa por assim dizer usando uma letra grega no seu formato minúsculo alfa no formato minúsculo então nós temos um círculo com raio r mais uma vez a origem o centro do círculo coincide geometricamente com a origem do sistema de coordenadas e nós vamos projetar esse raio no eixo x então nós temos aqui a projeção no eixo x e temos a projeção no eixo y então vamos denominar aqui como x e y de modo que nós podemos calcular aqui aplicar o cosseno de alfa o cosseno de alfa seria então o lado adjacente a esse tal triângulo retângulo nós temos um triângulo retângulo aqui nitidamente notoriamente um triângulo retângulo então vamos fazer uso dessa propriedade o cosseno de alfa é igual a x sobre o raio ou seja essa projeção x dividida pela hipotenusa que o raio é o raio e então x é igual ao raio cosseno de alfa também calcular o seno de fi o seno de alfa perdão o seno de alfa então seria o lado oposto o lado y dividido por r e isso é igual a y igual a r seno de alfa seno de alfa então nós também sabemos que com base na geometria euclidiana estudada durante o primeiro final do nosso primeiro grau nós aprendemos uma propriedade matemática da geometria euclidiana chamada teorema de Pitágoras então com base no teorema de Pitágoras com base no teorema de Pitágoras nós temos raio r lado y lado x e nós podemos então com base no teorema de Pitágoras escrever hipotenusa elevado a x2 lado x elevado a x2 mas lado y elevado a x2 e então com base nesta propriedade denominada este teorema denominado teorema de Pitágoras nós aqui admitidos sem estamos apenas assumindo isso como verdade nós podemos substituir e encontrar essa propriedade fundamental da trigonometria do círculo então peço permissão para eu tentar escrever ao lado aqui rapidamente então nós temos r elevado a expoente 2 igual x elevado a expoente 2 é r elevado a expoente 2 por seno de alfa elevado a expoente 2 mais y elevado a 2 é r expoente 2 seno de alfa elevado a expoente 2 então nós podemos reescrever como r e pôr o r elevado a 2 em evidência e escrever por seno de alfa elevado a 2 mais seno de alfa elevado a 2 e isso é equivalente é equivalente a afirmar que o cosseno de alfa elevado a expoente 2 mais o seno de alfa elevado a expoente 2 é igual a 1 rigorosamente igual a 1 por quê? porque o raio é diferente de zero um raio é um termo maior do que zero para que exista o círculo com um determinado limite lembre-se que nós temos o círculo o círculo ocupa uma área uma determinada área e as bordas do círculo nós denominamos em geometria o círculo como circunferência e é possível inclusive calcular o comprimento da borda o comprimento da circunferência porém o círculo inclui a circunferência enquanto borda e toda a região circunscrita pela circunferência em torno do ponto central do círculo então admitindo que o r é maior do que zero para que exista de fato o círculo com uma determinada circunferência então nós temos esta propriedade pois é possível dividir aqui r elevado a 2 dividido por r elevado a 2 e nós obtemos esta expressão apagando a observação nós vamos então fazer uso desta propriedade repetir a propriedade aqui para um ângulo alfa qualquer entre 0 e 90 graus seno alfa elevado a 2 igual só vamos admitir registrar esta propriedade e retomar o nosso trabalho para o cálculo para realizarmos o cálculo do módulo do vetor A então continuando aqui nós temos nós separamos nós pusemos em evidência o módulo do vetor A elevado a 2 multiplicado por seno de teta elevado a 2 e temos aqui entre colchetes entre chaves o cosseno de φ elevado a 2 e o seno de φ elevado a 2 então nós já sabemos que com base nesta propriedade fundamental da trigonometria do círculo este resultado este termo necessariamente deve ser igual igual a 1 então nós podemos então nós podemos afirmar que agora sem qualquer receio de se equivocar nós podemos afirmar que sem qualquer perda de generalidade de que cosseno do ângulo acipuntal φ mais o seno do ângulo acipuntal φ elevado a 2 isso é igual a 1 então vamos considerar esta propriedade e então nós podemos aqui fazer igual a módulo do vetor a elevado a expoente 2 seno de θ elevado a expoente 2 multiplicado pelo número 1 e no âmbito do espaço vetorial dos reais o número 1 é conhecido entendido como o elemento neutro da operação de multiplicação de modo que nós podemos multiplicar por 1 e preservar a expressão mais o módulo do vetor a elevado a expoente 2 cosseno de θ elevado a expoente 2 continuando nosso trabalho nós vamos então reescrever aqui a expressão inicial esta expressão inicial nós vamos reescrever como aqui reposicionando a escrita cada componente elevado a expoente 2 isso é igual o vetor a vamos pôr então aqui o módulo do vetor a elevado a expoente 2 em evidência e abre parênteses escrever seno de θ elevado a expoente 2 mais pôseno de θ elevado a expoente 2 fecha parênteses fecha pochete mais uma vez podemos considerar o resultado da trigonometria adivinha proveniente da trigonometria do ciclo e tranquilamente sem qualquer perda de generalidade escrever isso como igual a 1 então por fim nós temos componente x do vetor a elevado a expoente 2 mais componente y do vetor a elevado a expoente 2 mais componente z do vetor a elevado a expoente 2 isso é igual ao módulo ou a magnitude ou o tamanho como queira do vetor a elevado a expoente 2 então o módulo do vetor a é igual a mais a raiz quadrada a raiz quadrada deste termo ax elevado a expoente 2 ay elevado a expoente 2 mais az elevado a expoente 2 isso tudo dentro de uma raiz quadrada dentro de uma raiz de índice 1 sobre 2 uma raiz de índice 2 perdão raiz de índice 2 nós denominamos usualmente como raiz quadrada então nós temos esse termo elevado a expoente 1 sobre 2 e esse termo vale ressaltar que um que uma polinômio de grau 2 nós aprendemos isso durante o primeiro e segundo grau um polinômio de grau 2 apresenta duas soluções então aqui em geral a solução poderia ser mais ou menos porém nós desconsideramos o sinal o sinal de menos pelo simples fato de que nós estamos calculando um módulo e o módulo necessariamente gera um resultado positivo jamais um resultado negativo nesse tipo de álgebra que nós estamos utilizando então o módulo do vetor a é igual mais a raiz de índice 2 de todo esse termo então aqui está o cálculo do módulo do vetor a em um espaço euclidiano um espaço vetorial euclidiano de três dimensões então resumindo e finalizando o que nós estudamos mais uma vez aqui dado um vetor a no sistema de coordenadas cartesiano como que calcula o módulo do vetor a o módulo do vetor a igual mais a raiz de índice 2 e isso pode ser reexpresso assim como expoente 1 sobre 2 então esta é a maneira de calcular o módulo do vetor a eu gostaria de agora finalizando essa primeira aula esse primeiro momento do nosso mini curso intitulado cálculo vetorial que nós fazemos o dia de três dimensões parte 1 eu gostaria de fazer referência as notas assim a bibliografia utilizada para elaborar as minhas notas de aula então nós fizemos nós fizemos uso de diversos de diversos livros a saber que eu gostaria de citar aqui as referências entre elas citarei algumas elementos da coleção elementos de física matemática volume 1 2 1 2 3 e 4 de autoria do eminente do ilustríssimo professor José Maria Filado Bassal e do excelentíssimo professor Mauro Sérgio Dossa Catania também utilizamos para elaborar este modesto minicurso o livro intitulado Física Matemática de autoria do professor Butkov Eugênio Butkov também utilizamos o livro intitulado Mathematical Methods for Physicians de autoria de George Arfiken editado pela Universidade da Califórnia nos Estados Unidos também aqui utilizamos um curso de cálculo diferencial integral volume 1 2 3 e 4 coleção completa coleção essa que está disponível no acervo bibliográfico do Instituto Federal do Pará Campo de Santarém e esta coleção é de autoria do ilustríssimo professor Hamilton Guidorizzi do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo da USP utilizamos também o livro de autoria do professor José Marinho Filar do Bassano no livro Introdução à Mecânica dos Meios Contínuos um outro livro importantíssimo editado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada localizado no Rio de Janeiro sediada no Rio de Janeiro no Brasil o Instituto de Matemática Pura e Aplicada é um dos cinco, seis está entre os cinco, seis institutos de Matemática Pura e Aplicada está entre os mais prestigiados institutos de Matemática Pura do nosso planeta o Instituto vale ressaltar sediado no Rio de Janeiro no Brasil e esse utilizei o livro Geometria Analítica e Álgebra Linear de Autoria do saudoso ilustríssimo nobre e eminente agora já residente dos mundos espirituais professor Elulages Lima também nós fizemos uso do curso de Geometria Analítica do professor Ruslan Sharipov da Universidade Estatal de Bashkir na Rússia próximo a Moscou fizemos também uso de um livro que não pode faltar em qualquer boa biblioteca institucional ou particular de qualquer estudante como eu estudante de física de matemática de estatística de química de engenharia de qualquer que seja engenharia um livro intitulado Tables of Integrals Series and Products de Autoria dos professores de Gradistein Rizig Jeffrey Swinger editado pela Universidade da Califórnia as edições atuais são editadas pela Universidade da Califórnia nos Estados Unidos e assim mas de fato é um livro que foi na década de 1960 final da década de 1950 editado por uma universidade de Moscou pela Universidade Estatal de Moscou e esse livro é um livro que está em todas as bibliotecas de todas as universidades e institutos de ensino e pesquisa do mundo todo de autoria de dois russos inicialmente Gradistein e Rizig e agora com as novas edições sendo atualizadas por dois professores de universidades norte-americanas então existem outros livros nós utilizamos para elaborar nossos cursos e mini cursos aqui no âmbito do Instituto Federal do Pará e do Carco de Santarém e eu como professor aqui como servidor público federal desse instituto na condição de professor de física da cadeira de física desse instituto colaboro junto com os meus colegas e junto com os nossos prezados alunos elaborando cursos e mini cursos e então oferecendo os cursos e mini cursos para o público interno do IFPA e para o público externo do IFPA Campo de Santarém eu agradeço a atenção e continuaremos nosso curso oportunamente muito obrigado E aí